Música Sigam-me, os que forem magienses Relato da Guerra do Paraguai Em 6 de dezembro de 1868, o veterano magiense, marechal de exército Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, está com 65 anos de idade e 50 anos de efetivo serviço, contados dia a dia. Hoje, de novo, Caxias vai lutar, a cavalo, espada desembainhada, à frente de seus soldados. Em pleno território inimigo, as tropas brasileiras precisavam atravessar uma pequena ponte de apenas 3 metros, fortemente defendida pelos bravos soldados paraguaios. É a ponte de Tororó. Os brasileiros lutam corpo a corpo, a pé e a cavalo. Avançam, recuam, tornam a avançar e tornam a recuar. Contra eles, com 12 canhões, a artilharia inimiga, favorecida pela configuração topográfica do terreno. Despara sem cessar. O barulho é ensurdecedor. Música Os uniformes se frangaram, sangue respinga de todos os lados, corpos de homens e de cavalos abatidos, se misturam e atapetam o solo. Eis que, de repente, chega entre os brasileiros, notícia de que o coronel Fernando Machado, consegue atravessar a ponte, mas é morto. De que o burjão também consegue cruzar a ponte, mas é gravemente ferido. E de que o general Argolo, da mesma forma, é atingido. Os soldados se desnorteiam. Vacilam. Música A debandada parece iminente. Com toda a sua experiência, o velho marechal percebe que a situação é gravíssima. É necessário agir rapidamente. Música Em seu cavalo, Caxias toma a frente de seu exército. Desembainha a espada e, em voz firme, brada. Sigam-nos que forem brasileiros. Música O título desse vídeo é Sigam-nos que forem magienses. E foi narrado Sigam-nos que forem brasileiros. O que a história narrada tem a ver com o título apresentado? Música No livro publicado em 1957 pelo jornalista Renato Peixoto dos Santos, Cujo título é Magé a Terra do Dedo de Deus. Na página 69, conta a seguinte história. Música Magé tomou parte ativa no episódio da revolta, que em 1842 se verificou em Santa Luzia, Minas Gerais. Como o governo de Minas viu-se impotente para abafar a revolta, solicitou auxílio à sede imperial e Dom Pedro II. Designou para assustar o movimento seu mais bravo soldado, o magiense, o grande pacificador barão de Caxias. Caxias, como filho da vila de Magé e reconhecendo profundamente os seus conterrâneos, a regimentou 300 magienses, e com eles partiu varando os sertões da terra fluminense, até atingir Minas, onde abafou a revolta. Não se tem maiores dados sobre tão importante episódio histórico. Porém nele se evidenciou a bravura e lealdade de um punhado de magienses, inspirados pela figura heróica de Caxias. Admite-se que durante o ataque ao Quartel Rebelde, tenha Caxias dito pela primeira vez o seu grito de Sigam meus que forem magienses. E eles o seguiram bravos indômitos e decididos a colaborar em mais uma vitória, que ficaria inesquecível na carreira gloriosa de seu maior conterrâneo. Caxias A Revolução Liberal de 1842 foi um levante dos liberais da província de São Paulo e Minas Gerais, logo quando Dom Pedro II assumiu o poder. Uma revolta que se originou das disputas políticas dos liberais contra os conservadores. O Barão de Caxias já tinha pacificado a revolução em São Paulo e precisou da ajuda da Guarda Nacional de Magé para pacificar Minas. Em 1842, Caxias e 300 magienses evitaram que Minas Gerais proclamasse a primeira república no Brasil. Luiz Alves de Lima e Silva General Brigadeiro e Barão de Caxias em 1842, aos 39 anos. Marechal e Marquês em 1868, aos 65 anos. Vamos à comprovação desses fatos históricos, provando que o Luiz Alves de Lima e Silva, Barão de Caxias, teve ajuda da Guarda Nacional de Magé em 1842, para pacificar Minas Gerais. Reportagem O Globo, órgão da Agência Americana Telegráfica, dedicado aos interesses dos comércios, lavoura e indústria, Rio de Janeiro, de 28 de setembro de 1874. Antigo Hotel da Piedade, Magé. No dia 25 do Corrente, 1874, faleceu na Piedade em Magé e foi ali sepultado. O senhor comendador Guilherme Pinto de Magalhães, antigo negociante daquela cidade. Durante o tempo que residiu em Piedade, prestou reais serviços no lugar. Era o comandante do Batalhão de Magé, quando esse batalhão marchou para Minas, por ocasião do Movimento Revolucionário de 1842. Foi tal a cooperação dessa força, pela ordem e legalidade que o batalhão mereceu, que a sua bandeira fosse condecorada com a venera do cruzeiro. Consta-nos que deixou a seu gênero o senhor Fernando de Castro Alves Magalhães. Uma carta que liberta a todos os seus escravos em número de 8. Voltando à Guerra do Paraguai. No mesmo livro Magé, a terra do dedo de Deus do jornalista Renato Peixoto, narra que Manuel João de Assunção nasceu em Mauá Magé e participou com o brilhantismo da Guerra do Paraguai. O Cabo Manuel João foi escolhido para ser o ordenança do Marechal Marquês de Caxias, que o conservou em sua companhia durante o período em que durou a Guerra do Paraguai. Com a escolha do Magiense, Cabo Manuel João para ser o ordenança do Marechal Marquês de Caxias, podemos imaginar que mais uma vez o Batalhão da Guarda Nacional de Magé foi convocado para participar da Guerra do Paraguai. Mais uma história importante sobre o Brasil e Magé. O Grupo Resgate Memória Magé vem contando essas histórias desde 2011 e ainda encontramos novidades. Um município cheio de heróis e de tradições. Não podemos ficar no esquecimento. Legenda Adriana Zanotto